Seu nome? Débora. Deus liberou poder ou Débora? Liberou. Seis meses atrás eu estava desempregada e passando no manto com a minha carteira de trabalho. Eu consegui um trabalho do jeito que eu determinei. Um salário, tudo, tudo, tudo. Então você está perseverando na sessão há quanto tempo? Desde o começo, desde o início, não para. Já faz o quê? Quanto tempo? Desde quando começou, desde o ano passado. Está firme? Firme. Portas abertas? Portas abertas. Deus abençoe. Seu nome? Glaucia. Deus liberou poder? Liberou. Como? No meu casamento. Meu marido foi trabalhar em Vitória e decidiu separar de repente. Virou a cabeça? Isso. Aí há um mês que eu estou fazendo a corrente, faço a foto dele no manto, ele voltou para casa. Mas diz aí, era sério mesmo, não queria mais voltar? Não queria mais voltar. O que ele dizia para você? Ele falou que queria separação, que não gostava mais de mim. Quanto tempo juntos? Dez anos. Tem filhos? Tenho uma filha. Você trouxe o que dele para tocar no manto? Foto, nome, corrente, corrente. Deus liberou poder? Liberou poder. E aí? Ele voltou para casa de estar bem. Ele vai dar um testemunho aqui comigo também. Mudou? Mudou. Acabou aquela discórdia? Acabou. E ele falou que não quer mais? Não, ele falou que quer mais. Não quer mais separar? Não quer mais separar. Está bom? O negócio está bom mesmo? Está bom. Casamento está bem? Está bem. É, meu caro. Deus, quando entra, ele faz a obra completa. Feliz? Sim, graças a Deus. Está aí. Imagine, se ela não lutasse, estaria separada e infeliz. Mas Deus liberou poder. Que Deus te abençoe. Qual o seu nome? Meu nome é Lúcia. Deus liberou poder na sua vida? Liberou, sim. Hoje eu estou no décimo segundo elo da campanha. E há cinco anos eu passei por uma prótese de quadril e não tive resultado, muitas dores. E até também prejudicou a minha coluna. E também cheguei aqui hoje até mancando de tanta dor. E toquei no manto. O pastor Saulo também orou por mim. E, graças a Deus, estou liberta. Não estou sentindo dor nenhuma. A senhora Vinheta, quanto tempo sofrendo com esse problema da perna? Há cinco anos. Há cinco anos. Eu até coloquei prótese de quadril e tudo mais. Cinco anos que sentia dores? É isso? Cinco anos sentindo dores. Aí coloquei a prótese para ver se o médico achou melhor colocar, que às vezes ia ter um melhor resultado. E não teve. Pelo contrário, piorou. Mas agora Deus me libertou. Não sente mais nada? Não estou sentindo mais nada. Deus abençoe.